E na reunião desta semana da CRIA e a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência, foram analisados quatro projetos de lei. Aqui ao meu lado o presidente da comissão, deputado Cobra Repórter. Deputado, que assuntos, que temas o senhor destacaria da reunião de hoje? Bom, primeiro a gente destacaria os projetos de lei de conscientização. Tem o projeto de lei de conscientização contra os acidentes com crianças. Isso é de fundamental importância. São tantas e tantas crianças vítimas de diversos tipos de acidentes anualmente no estado do Paraná. E esse projeto de lei vem trazer a conscientização, o debate, seminários. É muito importante que tenha uma semana para que a gente possa destacar esses fatos. E dessa forma levar à tona tudo aquilo que acontece, para que sirva também de exemplo e de prevenção por parte dos pais. Outra semana também é uma semana que institui a conscientização contra a violência contra as crianças. Isso também é de fundamental importância, uma vez que nós sabemos que diversas crianças são vítimas de violência. Ainda nos dias de hoje. Isso também vem de encontro com tudo aquilo que a polícia tem reivindicado, que é para que as pessoas possam denunciar. Então, uma semana para a gente debater esse assunto, levar à tona, a imprensa possa destacar, os órgãos de governo possam também fazer um trabalho. Então, é de fundamental importância esses projetos para que a gente possa realmente melhorar a vida das pessoas.